Para começar a comparação, o Samsung Galaxy M34 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura, no peso de 208 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X5 Pro 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o M34 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Poco X5 Pro 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do M34 5G, vem a câmera principal, tripla, de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X5 Pro 5G traz câmera principal, tripla, de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M34 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Poco X5 Pro 5G veio com Android 12 e processador octa-core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o M34 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco X5 Pro 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M34 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização óptica. E os destaques finais do Poco X5 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o M34 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia, NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X5 Pro 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí O que é isso?